E agora eu falo da interdição do estádio Paulo Barreto, da cidade de Lagarto, um problemão que surgiu de última hora para o clube da cidade. Um gramado castigado. Refletores queimados. Rachaduras e infiltrações na cabine de imprensa. A rede elétrica está exposta. A bomba de água que devia molhar o gramado está quebrada há um ano. Esse é o retrato de um dos principais campos do futebol sergipano. Que o Paulo Barreto precisa de uma reforma, isso não é novidade para ninguém. Tanto que foi programado no final do ano passado um pequeno reparo na estrutura do estádio, mas até o momento nada foi feito. E para piorar a situação, o Barretão acaba de ser interditado sem previsão de a bola voltar a rolar. O secretário Adilson Ramos, que é o secretário de esporte, me chamou na sua secretaria para informar oficialmente de que a gente deveria encontrar uma outra parça de esporte. E sugeriu o campo da cidade de Simão Dias. Imediatamente eu convoquei uma extraordinária da diretoria do Lagarto, discutimos a questão. E o próprio governo pediu que a gente encaminhasse uma proposta, quem sabe até de ajuda para o governo tentar ajudar o Lagarto Futebol Clube nessas despesas que foram criadas com essa não disponibilidade do estado para o Barreto Menezes. Ruim também para jogadores e comissão técnica, que precisam peregrinar atrás de um campo para trabalhar às vésperas do início do campeonato. Começamos na ABB, que é um campo só site, depois fomos para o povoado Urubo Grande, Cidade Nova, São Domingos, que infelizmente já tivemos lá um bom estádio, ultimamente está abandonado o estádio e hoje aqui na Moita Redonda. O torcedor Alviverde também ficará no prejuízo. Aqui em Lagarto, o torcedor ia para o Lagarto em boa fase, ele ia acompanhar o time, ia apoiar o Lagarto e lá, mesmo o Lagarto em boa fase, nem todos tinham condições de ir para a cidade vizinha, cada vez em Simão Dias, para assistir o jogo do Lagarto. Fica meio difícil a situação. Sem o Barretão, a opção é o estádio Albano Franco em Simão Dias, a 26 quilômetros de Lagarto. Uma alternativa não muito bem-vinda para o treinador. Para mim seria melhor jogar em Itabaiana, a questão do estádio. Para a nossa equipe, que é uma equipe técnica, bastante técnica, jogar em Itabaiana seria bom, mas o que a diretoria junto com a federação decidir, a gente está pronto para cumprir.